Iharia Sanamento, Parlamento Nacional preocupa, Executivo Torres Necedeu canaliza Bemos Iharia Beduco. Durante a plenária terça-feira, deputado Cira Rato preocupação com a canalização Bemos Iharia Beduco, nebestragos, safem inundação, loronhado, fulano, abril e liubá. Deputado Bancada Conto, atual vice-presidente do Parlamento Nacional, Luiz Roberto Hateten, comunidade Ihar Beduco, sucerá acesso para Bemos. Também equipa técnico-governo, nebestragos, se dá o ralo instalação. Ministro Assunto Parlamentar, no Comunicação Social, Francisco Jerónimo Promete, se informa da instituição relevante, Rody Soluciona. Além do problema Bemos Iharia Beduco, membro órgão legislativo Bemos preocupa com a condição estrada, nebestragos durante a inundação, se dá o cadia. Timóteo Guzmão, Elveira de Carvalho, RTTL.